Deixa eu te mostrar uma coisa, eu fiz literalmente 750 reais em 10 minutos, depois eu encontrei mais uma oportunidade no mercado, aí eu fiz 500 reais, sabe em quanto? Em 1 minuto, e aí depois eu olhei e falei, caramba, mais uma oportunidade no mercado, vou botar mais dinheiro no meu bolso, e aí eu fui e coloquei mais 680 reais em 16 minutos, somando tudo o que eu fiz aqui, em aproximadamente 20 minutos eu coloquei um salário mínimo no meu bolso, eu quero te mostrar como que qualquer pessoa pode fazer isso, e de fato, pessoas comuns estão fazendo isso, mesmo aquelas que não tinham nenhuma experiência prévia, eu vou te mostrar tim-tim por tim-tim de como fazer isso também aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, e aparentemente todo mundo quer ganhar dinheiro com day trade, porque estão falando que ser um day trader é a nova profissão de 2023, inclusive o LinkedIn até esses tempos aí publicou uma matéria dizendo que o day trade é uma das 10 profissões mais emergentes no Brasil, e aí você sabe que eu fiquei milionário com esse negócio, né? Comecei lá em 2011, no tempo que isso aqui tudo era mato, e eu tive que desbastar todo esse matagal aqui, e aí em 3 anos eu fiquei milionário, pulei por volta de 2014, quando eu tinha 21 anos. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas tendo muita oportunidade para ganhar muito dinheiro, se por um acaso você for lá no meu Instagram, e tu clicar aqui nesses destaques que aparecem aqui em cima do meu perfil, tu vai ver centenas de casos de pessoas comuns que começaram a ter resultados com esse negócio, e mudaram de vida completamente, casos surreais, né? De pessoas dos mais diversos níveis de conhecimento e até mesmo de dinheiro para poder ter começado, pessoas que começaram com 100 reais e fizeram mil reais em um mês e assim por diante. Enfim, tu já deve ter ouvido falar muito dessas histórias, né? E lá no meu perfil tu pode ver inúmeros casos como esses. E aí saiu também uma pesquisa da CNN, uma matéria dizendo que nos próximos 5 anos o Brasil vai ter 100 mil novos milionários. E aí essas notícias sempre causam um burburim, causam uma certa expectativa e uma movimentação, um agito no mercado. Mas o fato é, na verdade é que a maioria vai ficar só querendo e não vai conseguir conquistar esse objetivo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem acesso às estratégias necessárias para poder ganhar dinheiro com isso. Por isso eu quero já de antemão te avisar que agora no dia 3 de abril eu vou realizar um evento. E esse evento vai ser online, gratuito. Fica atento a esse evento porque ele vai te ajudar a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. E aí ao longo desse evento e principalmente ao longo dessa aula aqui eu quero te mostrar como que você poderia ter olhado para esse troço aqui, o tal do gráfico e colocado dinheiro na tua carteira também. Colocado dinheiro no teu bolso. Primeiro de tudo você tem que entender uma coisa. Agora são 16 horas. É o momento que eu estou gravando essa videoaula aqui para você e você percebe que o mercado ainda está aberto. A gente está alcançando agora um nível que eu falei que iria acontecer ontem. Se tu for olhar no meu Telegram, não sei se tu faz parte do meu grupo, da minha sala de sinais, mas ontem no meu Telegram eu fiz um vídeo que é esse daqui, explicando o passo a passo que eu seguiria para hoje ganhar dinheiro. E durante esse vídeo, sabe o que eu falo? Eu falo que o mercado iria fechar o gap. E que ele possivelmente abriria em um gap de baixa e caso ele abrisse em um gap de baixa, a gente teria que procurar por um momento dele fechar o gap. E a gente está prestes a fechar esse gap aqui embaixo. Ou seja, o mercado está aqui. Quer dizer, na verdade ele fechou o gap, preencheu esse espaço vazio. E onde que você poderia ter entrado para ganhar dinheiro com esse negócio? Aconteceram duas coisas ao longo dessa movimentação de alta aqui, que foi em direção ao fechamento do fucking gap. A primeira dessas coisas, obviamente, foi esse cruzamento dessas duas linhas de tendência. Está vendo que eu tenho uma linha verde e uma linha branca no meio aqui do meu gráfico? Então, quando essas linhas estão para baixo, quer dizer que o mercado está caindo. Quando essas linhas estão para cima, quer dizer que o mercado está subindo. De uma forma mais simples, quando os candles estiverem abaixo dessas linhas, o mercado está em queda. E quando os candles estiverem acima dessas linhas, o mercado está em alta. E o momento que vai acontecer essa ultrapassagem é o momento do cruzamento. Como acontece aqui. As linhas se cruzaram e o mercado, nesse instante do cruzamento, apresentou uma estrutura de mercado. Que é esse símbolo, desse N que acontece. Quando acontece esse N, a gente tem grandes, 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 massivas oportunidades de compra, como é o caso que acontece aqui. E principalmente possibilidade de lucro. Digamos que você só tivesse 100 pilinhas, 100 pilotinhas, 100 reaisitos para você fazer essa operação. E você tivesse comprado exatamente no momento que aparece esse sinal. Se você tivesse saído 30 minutinhos depois, você teria literalmente dobrado o seu dinheiro. Se você tivesse esperado até agora, você teria triplicado o seu dinheiro. Se você tivesse saído no fechamento do gap, você teria quadruplicado o seu dinheiro nesse trade. Você tem noção? Você teria colocado 100 e no final desse trade, você teria ganho 300 reais de lucro. Por isso que o trade, ele tem sido visto como uma das oportunidades para pessoas que têm pouco dinheiro se alavancarem de um jeito nunca antes visto. Porque quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente sempre teve um preconceito de que é necessário ter muito dinheiro para ganhar dinheiro com esse negócio. E o fato não é esse. Hoje em dia, você pode começar com 50 reais, com 100 que você tiver e fazer esse dinheiro girar e se multiplicar. É isso que eu ensino, obviamente, nos meus treinamentos mais avançados. É isso que eu vou ensinar aqui, que eu já passo para os meus alunos da minha mentoria. E é o que eu vou ensinar nesse evento, o fim da dificuldade financeira. E principalmente, é o que todos os meus membros da minha sala ao vivo veem todo santo dia. Pessoas entrando e pessoas saindo das suas operações no mercado. Então, quando você sabe o que deve ser feito, é muito simples de ganhar dinheiro. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no desempenho que a minha sala de operações teve no dia de hoje. Esse aqui é o restante da sala. Olha, pessoal ganhando dinheiro ao vivo na frente de todo mundo. Pessoal realmente, peguei, peguei, peguei. 80 pontos, eu 100 pontos. Pessoal multiplicando seu capital ao vivo. Olha a quantidade de pessoas ali. Todas essas pessoas, elas fazem parte da minha sala de sinais. E na sala de sinais, a gente pega esses sinais aqui ao vivo na frente de todo mundo. Então, é muito mais fácil você ganhar dinheiro hoje em dia do que era, obviamente, quando eu comecei lá em 2011. Onde tudo era mato e ninguém ensinava esse tipo de coisa. Então, de modo geral, você poderia ter triplicado ou talvez quadruplicado, mas no mínimo duplicado o teu dinheiro. Primeiro, dobrado o teu dinheiro se tu tivesse aproveitado essa oportunidade. Isso aqui não é algo que eu estou falando agora depois que o mercado já passou. Muito pelo contrário, eu mostrei isso na prática. E principalmente, eu mostrei isso ontem. Olha só, pessoal. Vai acontecer isso e isso e isso ao menos no mercado. Se preparem para pegar esse mercado desse jeito. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, isso aqui não são análises do mercado fechado. Depois que já aconteceu, tu vai lá e analisa e fica muito fácil. Não. Isso aqui é o resultado que aconteceu exatamente conforme a nossa análise. Qual a estratégia usada aqui? Cruzamento das médias móveis, estrutura de alta, sinais de força e o mercado acima nas linhas de tendência das médias móveis. Compra e faz o teu trade e deixa ele desenrolar ao teu favor. Mercado financeiro, meus amigos, ele não é um bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, ele é algo extremamente simples e muito, mas muito, muito, muito fácil. Então, hoje eu coloquei esse dinheiro aqui no meu bolso. Coloquei 680 reais em literalmente quantos minutos aqui? 16 minutos. Depois eu fui lá, não satisfeito, coloquei mais 500 reais em 1 minuto e 1 segundo. Olha só esse negócio aqui, ó. 1 minuto e 1 fucking second, velho. E depois, mais uma vez, eu fui lá e coloquei quanto? Coloquei exatamente 750 reais em 10 minutos. Ou seja, junto a tudo isso daqui, é muito dinheiro que eu coloquei no meu bolso, trabalhando literalmente quase que nada. Usando estratégias específicas. Estratégias que fazem as pessoas ganharem muito dinheiro. Você tem a chance de aprender essas estratégias. Você tem a chance de realmente ver o negócio acontecendo. A sala ao vivo hoje está um regaço. A gente está com 400 reais positivo no mês. As pessoas já estão pagando a sala. E você quiser entrar, é só clicar nesse link aqui, ó. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Clica ali, vem pra essa área pra tu fazer a tua inscrição e vambora. Espero que essa aula tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo pra mim se tu ganhou dinheiro com esse negócio. Vamos que vamos.